E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Na aula de hoje vocês vão aprender a como criar um logotipo do zero no Canva sem utilizar nenhum dos elementos, dos desenhinhos prontos que ele te oferece. Tá bom? Nós vamos criar do zero mesmo uma criação de forma manual aqui no Canva. Bom, para isso nós vamos iniciar criando uma página em branco. Eu vou vir aqui e vou criar um design, eu vou escolher um tamanho personalizado e eu quero que a minha página tenha o tamanho de uma folha de sulfite deitada. Então na largura ela vai ter 297 milímetros e na altura 210. Essa é a medida de uma folha de sulfite deitada. Por que eu estou escolhendo esta medida? Porque daí quando eu vou exportar o meu documento ele vai ter uma medida de uma folha, ele vai vir com uma qualidade melhor. Certo? Bom, qual que é a ideia? A ideia aqui é criar um logotipo utilizando apenas formas básicas do Canva. Nós não vamos usar os desenhos, né? Esses desenhos prontos que ele tem, porque a gente não pode registrar esses itens. Nós já vimos isso em uma outra aula aqui. Se você não conhece o nosso curso ainda, tá? Vai aparecer um card para você aqui em cima com todas as aulas deste treinamento. É um curso grátis que está acontecendo aqui no YouTube. Bom, nós vamos ir aqui em fórmulas do Canva. Eu vou clicar em ver tudo. Essas formas aqui são formas básicas de desenho. A gente pode usá-las para criar um desenho. Neste caso aqui, qual que é a minha ideia? A minha ideia é criar uma casa, certo? É um pouco estilizada e eu vou colocar dentro dela um símbolo de cifrão para criar a nossa marca aqui, o nosso logo. Eu já esbocei isso, tá? Por isso que eu estou com ele na minha mente. Mas você, quando for criar, você vai ter que esboçar seu logo até você chegar no desenho que você quer. Neste caso aqui, eu vou pegar este triângulo, certo? Vou pegar também este quadrado. Nós vamos usar essas duas formas. Eu vou usar essa forma aqui de baixo, olha. Que é essa parte que tem a parte de baixo arredondada. Beleza? Essas aqui vão ser as formas básicas que nós vamos usar para criar a nossa marca, tá? Vocês vão ver que dá para criar no Canva um logo original, tá? Sem usar os desenhos prontos dele. Bom, para isso eu vou afinar um pouco aqui este triângulo, né? Eu vou vir aqui, vou colocar este elemento aqui embaixo, certo? E eu vou colocar este outro elemento aqui do lado, olha. O que eu quero fazer? Eu quero que este elemento tenha um canto arredondado e um canto reto. Por isso que eu usei ele assim, desta forma, tá? Aqui a gente pode ajustar como a gente achar melhor, tá? Isso seria, no caso, como se fosse a casa. Eu fiz assim para parecer como se fosse um selo, né? Aqui eu quero duplicar este triângulo aqui porque eu vou usar ele para fazer uma pequena chaminé nesta casinha, tá? Eu vou colocar aqui neste cantinho, olha. Eu vou colocar ela bem na mesma reta que está a parte de baixo da arte ali, tá? Então, vou fazer uma pequena chaminé aqui na casa, assim, olha. Então, eu já tenho aqui pelo menos um desenho, uma silhueta de uma casa, certo? Ah, eu coloquei nessa cor, por quê, né? Foi a cor que já veio o objeto, tá? Eu não, nessa etapa inicial, eu não estou escolhendo cor nenhuma. Eu estou simplesmente escolhendo o desenho, tá? Então, alguns ajustes que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu vou duplicar aqui esta casa, este bloco, né? Vou mudar a cor dele, tá? Vou pôr uma cor amarela, só para a gente conseguir visualizar. Eu vou colocar ele aqui no canto, olha. Está vendo? Olha para vocês verem que aqui ele está em uma distância e aqui ele vai estar com outra, não está perfeitinho. Então, para isso daí, eu vou tentar deixar ele o mais corretinho possível dos dois lados, olha. Está vendo que aqui ainda ficou passando, né? Então, eu vou diminuir ele para que fique o mesmo espaço dos dois lados sobrando, tá? Então, a gente criou um desenho que é simétrico nesta parte, beleza? Essa parte de baixo aqui não tem nenhum alinhamento correto, porque é uma parte que a gente está desenvolvendo, a gente está inventando aqui, tá? Eu vou só diminuir um pouquinho ela. Pronto, aí sim. Então, nós criamos uma forma, tá? Eu vou deixar essa forma aqui na cor preta, só para a gente visualizar ela melhor, certo? E eu vou escrever aqui agora, vou pegar a ferramenta de texto, vou escrever um cifrão aqui. O cifrão, ele vai estar dentro dessa casa. Este vai ser o nosso ícone, tá? Eu vou escolher uma fonte bonitinha. Eu vou usar a fonte... Eu vou usar a fonte Montserrat, na versão bold dela. Opa, peraí, Montserrat já estava aqui, olha. Isso, vou pegar a versão black dela, que é uma versão bem grossa. Só para a gente visualizar, olha aí. Assim vai ficar legal, hein? Então, este aqui vai ser o ícone do nosso logo, tá vendo? Então, nós criamos um logo, um ícone estilizado, olha. Repara para vocês verem que não foi copiado de lugar nenhum, não está aparecendo com nenhuma dessas formas, porque é uma junção de formas, e você tem um logo original, que ninguém vai ter um logo igual a esse, né? A menos que alguém copie. Mas ele é um logo original que pode ser registrado, certo? Vamos dar uma cor, dar uma característica para ele, olha. Eu imaginei ele, um fundo, em tons de azul. Vou pegar esse tons de azul aqui. Eu vou deixar esse degradê radial, tá? Vou pegar essa opção aqui, olha. E eu vou deixar essa casinha em branco. Vamos deixar essa casinha em branco, olha. O S do cifrão, ele poderia ter uma cor, para dar um destaque. Eu pensei numa cor laranja, talvez. Um laranja um pouco mais escuro. Deixa eu colocar um pouco mais forte aqui. Isso. Beleza. Olha só, eu vou selecionar tudo. menos o laranja, olha. Então, eu tenho o fundo separado, tá? E eu vou agrupar, vou dar um CTRL G. Então, o meu fundo, ele passou a ser um objeto apenas, olha. Certo? Eu posso simular como ficaria a escrita dessa marca agora. Eu vou usar essa mesma fonte que está aqui no cifrão, tá? Então, eu fiz uma cópia dela aqui embaixo. Só que, logicamente, ela vai estar na cor branca, para dar leitura. E eu vou escrever aqui, casa. Esse vai ser o nome da marca. E eu vou colocar aqui embaixo. Opa. Vou fazer uma cópia dela aqui embaixo. Vou diminuir. E vou escrever aqui, shopping. Certo? Que seria de shopping. É uma loja online. A ideia é simular um logotipo de uma loja online. Então, vai ser casa shop. Esse vai ser o nome. E eu vou vir aqui, eu vou centralizar este nome. E vou colocar aqui o ícone dele, agrupado também, tá? Então, a gente acabou de criar aqui. Se vocês forem ver, olha, nós acabamos de criar um logotipo do zero aqui no Canva. Viram que nós não usamos nada do Canva, a não ser a fonte e as formas básicas? Isso é para provar para vocês que dá para criar do Canva, no Canva, do zero uma arte. A gente não precisa ficar preso aos modelos prontos que ele oferece. A gente acaba exercitando mais a nossa imaginação e criando uma coisa única. Porque ninguém vai ter este desenho para usar, né? Só a gente vai ter. Eu vou fazer uma pequena variação aqui de desenho, só para a gente visualizar. Eu vou escurecer um pouco este azul aqui do centro. Eu vou deixar ele um tom de azul um pouco diferente, mais escuro, olha. Só para a gente conseguir enxergar mais o nome do logotipo. E o dos cantos eu vou escurecer um pouco mais. Então, nós criamos aqui agora um efeito de degradê no fundo do logo, né? Nós temos o logo nessa versão aqui, que é a versão horizontal. Eu vou... é a versão vertical, desculpa, né? Eu vou duplicar este logo. Vou trazer aqui para o lado este ícone, certo? Eu vou alinhar ele à esquerda, aqui no caso. E eu vou fazer, no caso, a versão horizontal deste logo. Então, nós temos aqui a versão horizontal dele, onde o ícone fica na esquerda e o nome na direita. Nós temos a versão vertical dele, que o ícone fica em cima, certo? E eu vou duplicar este logo aqui. Vou deletar essas peças. Vou deixar ele no centro. Esta aqui vai ser a versão do logotipo para a rede social, para usar em foto de perfil, foto de perfil de Instagram, onde está apenas o ícone do logo, certo? Então, nós temos o logo desenhado aqui, olha, nas versões variadas, né? Então, nós temos aqui agora o logotipo prontinho para uso, um logo que não foi copiado, um logo que é original, que você criou do zero usando o Canva. Isso é uma coisa bem valiosa, viu? Aprendam a fazer criando do zero. Tentem fazer, tentem simular algo parecido com este que eu fiz. Pode mandar para mim por e-mail, para que eu veja. O e-mail do canal está aqui na descrição do vídeo. Ah, mas este logo não está do jeito que eu queria, não ficou tão bonito. A questão aqui que eu estou mostrando é que dá para criar do zero no Canva. Você não precisa usar os elementos prontos que ele tem a oferecer, tá bom? Eu poderia gastar mais tempo refinando, fazendo um molde melhor, ou escolhendo uma fonte mais própria para ele e tudo mais, mas isso aqui é só uma simulação para vocês entenderem o conceito do trabalho, tá bom? E eu até simulei para vocês algumas aplicações aqui, para vocês verem o logo, como ele vai se comportar em algumas situações. E mesmo que você faça ele no Canva, você consegue fazer um logo que seja original e que tenha um aspecto legal aí para você trabalhar. E uma dica extra para vocês aqui é esse treinamento de Canva que você vai aprender dentro de 20 módulos aí a trabalhar com o Canva de modo detalhado, trabalhar com textos, com imagens, criar logotipos, criar e-books, criar artes aí para Facebook, para Instagram, para YouTube e diversas outras coisas legais no Canva aí dentro dos módulos para que você se torne um profissional na área, tá bom? Dá uma olhadinha, o link vai estar na descrição desse vídeo e diz para mim nos comentários se você gostou dessa aula, essa aula foi útil para você? Você aceita o desafio de tentar criar do zero uma forma, um logo, um ícone e enviar para mim por e-mail para que eu veja? Faça isso, manda para mim, eu vou ter o prazer de analisar e de conversar com você a respeito dele. Se você ainda não conhece o nosso canal, está chegando hoje, se inscreve neste canal para não perder os próximos vídeos. E eu vou deixar para vocês aqui na tela agora algumas recomendações de aula que eu tenho certeza que você vai gostar. É só dar uma olhadinha, escolher uma delas e ficar mais um pouco comigo. Eu espero vocês no próximo vídeo. Valeu!